Atenção às explicações da professora. Na primeira aula do semestre, normalmente se passa conteúdo que vai ser abordado e métodos de avaliação. Importante estar atento para se preparar, até porque as férias passaram e agora o foco é nos estudos. Hoje, alunos voltam às aulas na Univates. O Christian Gressel é de Marques de Souza e estava ansioso pelo início das aulas. Minhas expectativas estão muito boas, estou confiante e pretendo agregar conhecimento, ainda mais com a professora Arlete, que é natural da minha cidade, que era de Marques de Souza. Estou indo para o segundo semestre, estou voltando, eu estudava em Porto Alegre, estou voltando para estudar aqui. A Bruna cursa Psicologia. Nesse semestre está matriculada em seis disciplinas. Mas o que precisa para dar conta desse número maior de matérias? Precisa de paciência e dedicação. Ai, eu estou bem feliz de ter começado, é uma expectativa bem tranquila, espero que dê tudo certo. Ao passar por essa aula do curso de Odontologia, encontramos o Augusto, que não vê a hora de fazer disciplinas práticas. A minha expectativa é estudar bastante, né? E agora vai começar a ter mais aula, mais coisa prática e vamos meter ficha aqui. Está esperando desde o começo do curso, semestre passado já teve um pouco, mas agora que vai começar mais valendo mesmo. Diferente dos demais cursos, tanto Odonto como Medicina, são divididos em módulos, o que exige mais dedicação dos alunos. São diferentes, né? Por módulo. E, vai, eu acho que isso é muito bom. Parece que fixa muito mais o conteúdo na cabeça e, ao mesmo tempo, mesmo tu se dedicando bastante, parece uma coisa prazerosa, assim, quase nem é um compromisso, é um hobby, assim. E, vai, eu acho que isso é muito bom.